Eu sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da cria? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Na minha rua moro uma chupaira, tem vinte anos e na na onda mora Na minha rua moro uma chupaira, tem vinte anos e na na onda mora Aqui há dias apareceu enxada, ai coitadinha está perto da hora Aqui há dias apareceu enxada, ai coitadinha está perto da hora Mas quem será, mas quem será o pai da cria? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai da cria? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Mas quem será o atribuíto, que nesse dia pela porta entrou? Mas quem será o atribuíto, que nesse dia pela porta entrou? Há vida a hora que a patroa descobriu, que o malandro do patrão com a subeira dormiu. Há vida a hora que a patroa descobriu, que o malandro do patrão com a subeira dormiu. Mas quem será o atribuíto, mas quem será o atribuíto, que nesse dia pela porta entrou? Música 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 Mas quem será? Música 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 Música